Os Profetas Oi! Vamos conhecer um pouquinho sobre os Anunciadores de Deus? Mas primeiro, estaremos com os corações reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Para começar do começo, você sabe o que significa a palavra Profeta? Então, a palavra Profeta vem do latim Profeta ou Prometeisai, e também do grego Profetes, com o mesmo sentido de prever o futuro. Mas não como mágica ou coisa do tipo, e sim, significa aquele que proclama, que anuncia. Em nossa história, a Bíblia fala sobre muitos profetas. E sabe? Há muito, mas muito tempo atrás, na época do Antigo ou Primeiro Testamento, Deus escolhia e falava com homens muito especiais, e lhes dava a missão de falar em seu nome, de anunciar a boa nova, a mensagem de amor. E não pense que eram pessoas de muito estudo e conhecimento, não pororom. Os profetas eram pessoas de muita bondade e fé no coração. Eram fiéis às promessas de Deus. Pessoas simples como você e eu. Os profetas eram responsáveis por defender a justiça e a paz na terra. Sim, piririm. Ah! Eles também ensinavam o povo a como viver bem e cumprir a aliança feita com Deus. Os mandamentos. Também combatiam a idolatria a falsos deuses. Que tão triste deixavam o coração do Deus verdadeiro. E exatamente por ter essa coragem necessária para mostrar o caminho correto e apontar tudo o que estava errado, é que os profetas eram perseguidos e presos, e até assassinados, por alguns reis que não amavam a Deus. Como falei, na Bíblia encontramos muitos profetas, e podemos dividi-los em profetas maiores e menores. Mas não é que sejam mais ou menos importantes, porque para Deus somos todos amados igualmente. Essa divisão de maiores e menores é por conta das coisas escritas que foram deixadas. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, os quais também foi acrescentado Daniel, Baruque e Lamentações. Já os profetas menores são Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Abdias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel e Jonas. Mas detalhe, segredo secretíssimo, a lista não acaba aí, porque tem profetas que não tem livros com seu nome, mas que são igualmente importantes, como Elias, Eliseu ou Samuel, que não está nos livros chamados proféticos. Não podemos esquecer João Batista, que foi um profeta que viveu, conviveu um pouquinho com Jesus, e que aparece nos Evangelhos. Sabe, também não tem idade para ouvir Jesus. Por exemplo, Samuel era só uma criança quando foi chamado por Deus. Ser um profeta é uma vocação, uma missão de cada um de nós, um chamado que recebemos em nosso batismo, porque Jesus diz para cada um de nós mais ou menos assim, sigam em frente, façam todos os povos meus discípulos. O que significa que nós somos os novos profetas, anunciadores da palavra de Deus. E não só falar com palavras, mas com ações também, fazendo o correto e sendo justo com todos e com tudo. Por exemplo, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos lembrou recentemente para cuidarmos melhor do jardim que Deus fez para nós, a natureza. E o que você está fazendo para ajudar? Sabia que nem todo lixo é lixo de verdade verdadeira? E que dá para fazer muito brinquedo de garrafa pet, de lata de leite, daquelas caixinhas de produtos que a mamãe usa na cozinha. Sim, piririm. Você também pode separar as coisas que podemos reciclar, como papel, plástico e metal. E entregar em pontos de coleta. Ah, essa é bem legal. Economizar água. Nada de banhos demorados, somente com chuveira de gado. E esses são só alguns exemplos simples assim. Mas eu tenho certeza que você terá novas ideias e as colocará em prática. E para as ideias serem super, hiper, mega divertidas de fazer, vamos rezar para pedir mais criatividade? Eu falo e você repete. Que tal? Papai do céu, que tanto cuida de mim? Me ajuda a cuidar também do teu jardim. Por meio das minhas ações, incentivar novos corações. Mostrar teu amor em forma de natureza. E que tudo tem a sua beleza, profetizar um lindo dia de plena paz, onde todos nos veremos como iguais. Amém! Que Jesus te abençoe, nossa senhora te proteja e te guarde. E se Deus assim permitir, novos vídeos neste canal irão surgir. E se você gostou desse vídeo de verdade e verdadeira, só tem um jeito para eu saber. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Tchau, tchau!